Música Tudo de rima é imprestável, é detestável Hoje enviarei-te para o mundo dos mortos E quando chegares lá, avisa-se o Gaia Que Godzilla é da Warner Bros e não da Marvel Tudo bom, é puto isso Pogo, pô Música Eu caminho todos os gladiadores que tentam cruzar o meu caminho Seu punheteiro de meia tigela, para de comprar creme familiar enquanto você vive sozinho Para de procurar Ah, houve nada Música E diante de todos esses pilares do movimento Tens a coragem de afirmar que da árvore do rap tu és o fruto Disso todos nós contestamos Pois tu só podes ser o fruto da árvore em que Sérgio Gus, Elisuraia e São Ramos É puto isso Foda só Música Para de procurar seu pai na rede social e bata a porta do vizinho Desde o primeiro round estás a falhar as mesmas coisas O que se passa digníssima, a senhora quer vinho? Música 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 Diz-me com quem andas, que direito quem tu és, aliás nem precisas me dizer Porque vocês os fracos são como as laringes, andam entre vós Enquanto nós os fortes somos como atacadões ou gravatas Porque andamos entre nós Obrigado por assistir